E seja bem-vindo ao canal do Manual das Casas de Apostas, e se você ainda não tem uma casa de aposta confiada para fazer os seus palpites, e os nossos, eu vou indicar a DeadFest, link para cadastro no topo dos comentários. E esses são os nossos palpites do dia. Pessoal, esses palpites são baseados apenas na primeira peneira da técnica das três peneiras que eu utilizo. Se na hora do jogo, analisar o vivo, não bater com a sua pré-análise, não arrisque seu dinheiro. Tenha um gerenciamento de banca, um método lucrativo e controle seu emocional o suficiente para manter o seu gerenciamento e o seu método. A longo prazo, o sucesso é inevitável. Tchau, tchau. Tchau, tchau.